Fala pessoal, tudo celular? A gente está aqui na coletiva da Huawei, quando ela lança esse que é o MediaPad X1, um tablet de 7 polegadas, que é mais ou menos um iPad mini, só que muito mais fino do que o iPad mini aqui nas laterais e mais fino aqui também, mais leve, com alguns gramas a menos e ele vem com uma cara muito parecida com o iPad, você pode ver aqui que ele lembra muito o iPad mini e aqui na frente você tem, ele funciona como smartphone, tem um alto-falante aqui, microfone aqui embaixo, ele vem com um Android 4.2 já instalado, altamente modificado pela Huawei, com uma tela de 7 polegadas, 1920x1200 pixels, vem com processador quad-core de 1.6 GHz, 2 GB de RAM, 16 GB ou 32 GB de RAM, funciona com 4G LTE CAT 6, que é uma versão um pouco mais rápida, chega até 300 MB por segundo de conexão, vem com Wi-Fi, ABGN e AC também, traz uma câmera de 13 MP na parte traseira, com um pequeno flash LED alto-falante aqui embaixo e câmera na frente de 5 MP, é o Android que a Huawei já traz em outros aparelhos, é uma versão antiga e ele é estranho para você poder colocar no ouvido e atender a chamada e ele vem para isso com esse pequeno, essa pequena pulseira aqui, que funciona como uma pulseira daquelas que você usa para poder acompanhar o exercício físico e se você quiser usar como um fone de ouvido Bluetooth, ele funciona numa boa, você tem aqui o alto-falante, coloca no seu ouvido e atende as chamadas que tocarem pelo próprio tablet, tablet, phablet, smartphone, sei lá, como você quer chamar, e aí é só apertar aqui do lado e ele liga e mostra a telinha de OLED com 1.4 polegadas, que funciona até 7 horas, são 7 horas de conversação com uma carga do relógio e se colocar aqui de novo e travar, ele funciona como um relógio desses inteligentes que calcula seu exercícios, enfim, o que você está fazendo, ele chega no mercado europeu por 99 euros e 299 euros o phablet, o kit, há um kit com desconto, a Huawei não informou o preço, mas não falou também o preço do lançamento no Brasil, então esse aqui é o Talkband, que funciona como um fone de ouvido Bluetooth, é de plástico, é de borracha, quer dizer, aqui, é uma qualidade inferior aos concorrentes, só que muito mais barato do que seus concorrentes. Aqui é o André, de Barcelona, no evento da Huawei antes da MWC, para o TudoCelular. Falou, até o próximo vídeo, tchau, tchau.